Nesse vídeo eu vou te passar 4 formas, inclusive essas 4 formas estão em sequência, são 4 coisas que você vai seguir, tá bom? Pra começar a ter mais clientes. Por que eu tô gravando esse vídeo? Eu tô gravando esse vídeo justamente por conta que tem pessoas que tem dificuldades em fazer venda. E qual que é a maior dificuldade? A maior dificuldade é encontrar clientes. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai alcançar clientes de modo profissional pra que você possa fazer as suas primeiras vendas. Então você sabe que os meus conteúdos são muito bons. No início do vídeo eu vou pedir pra você deixar o like, tá? Vou pedir pra você se inscrever, caso não seja inscrito, se inscreve no canal, cara. A gente tá postando muito conteúdo, a gente tá ajudando muitas pessoas com esse canal, tá bom? Então seja inscrito vale muito a pena. Outra coisa importante também, tá? Vem aqui nos comentários e comente a seguinte frase. Eu vou conseguir encontrar clientes. Porque o pessoal do meu canal fala que quem comenta essa frase realmente consegue encontrar clientes da forma correta, do jeito que eu vou te passar nesse vídeo aqui. Então não perca tempo, vem aqui embaixo e coloca essa seguinte frase, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer antes de começar a encontrar clientes. Você precisa ser diferente dos outros afiliados. Como assim ser diferente dos outros afiliados? Então quer dizer que o marketing de afiliados tá saturado? Não tá saturado, tá bom? O que tá saturado é de pessoas fazendo de forma errada. E quem faz de forma errada, se tem uma pessoa fazendo da forma correta, tá ganhando dinheiro. Por conta disso que tem muitas pessoas que não ganham nada na internet E tem muitas pessoas que ganham muito dinheiro pela internet. Porque essas que estão ganhando muito dinheiro não estão fazendo a mesma coisa daquela pessoa que tá ganhando nada. Porque que hipocrisia seria essa, né? Então é o seguinte, vamos fazer de forma correta, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é a gente dar valor ao cliente. Como assim? A gente vai dar alguma coisa grátis pra esse cliente. E calma, você não precisa fazer essa coisa gratuita. Os próprios produtos deixam disponível, talvez com até produtos que você tá divulgando e não sabe disso, tá? Eu vou começar a filmar até o do computador, mas pelo celular você faz isso aqui tranquilamente, tá? Eu vou filmar pelo computador porque, é claro, pra apresentação de vídeo, o computador, no caso aqui, pra vocês entenderem e assistirem, fica melhor, tá? Bora lá! Eu tô com a plataforma da Hotmart, como você pode ver aqui, mas calma, não se preocupe, presta atenção aqui. Bem, isso aqui funciona pra qualquer plataforma, tá? O produto só precisa ter uma coisinha chamada isca digital. Eu não vou entrar em detalhes do que é essa isca digital, tá? Não tem necessidade nesse vídeo. Mas se você quiser, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, que você assistindo ele, você vai querer 10 vezes mais sempre trabalhar com isca digital. Mas foca aqui. Como você pode ver, eu tô na plataforma da Hotmart. Aqui tem uns produtos. O que que eu vou pegar? Eu vou pegar uma isca digital de um produto aqui e mostrar como eu usar esse isca digital. Eu nem sei se eu sou afiliado desse produto aqui, mas eu vou pegar ele como exemplo. Se afiliar. Eu vou me afiliar esse produto aqui. Pessoa física, jurídica, ok? Dados da plataforma, correto a aceitar. Ver link de divulgação. Links alternativos. Fica em links alternativos se o produto tiver, tá bom? Bora caçar aqui, ó. E-book de maquiagem perfeita, tá? Esse e-book aqui provavelmente é uma coisa gratuita, tá? Materiais para iniciantes. Esse produto aqui, ó. Bora pegar esse e-book de maquiagem aqui, porque fala que ele é gratuito. Vamos supor que uma pessoa quer aprender a fazer maquiagem. Eu tenho um perfil de maquiagem no Instagram. Eu falo assim, ó. Eu tenho um e-book gratuito aqui. Eles vão te cobrar nada por esse e-book. E vai te ajudar. E a pessoa vem aqui, bota e-mail, baixa o e-book. E o dono desse produto, ele vai fazer anúncios patrocinados para vender para a pessoa que botou o e-mail. E vai mandar uma sequência de e-mail com copy para vender. Após isso, ele também vai mandar e-mail marketing. Vai pensar que há pessoas com tráfego pago, como eu falei. Aí, automaticamente, ele vai vender. E se ele vender, você não se preocupe com isso. Porque o produto vai se vender sozinho. O produto monta toda a estrutura para vender. E você que recebe a sua comissão. Não é à toa que tem um vídeo no meu canal onde eu ensino você a encontrar produtos que se vendem sozinho, tá? O vídeo vai estar aqui na descrição também. Já que eu cheguei a tocar nesse assunto, eu acho que seria bacana você assistir também. Porque iria te ajudar, certo? Agora, vamos partir para a próxima coisa que você vai fazer se você for trabalhar com isso que é digital. Porque, automaticamente, se você trabalhar com alguma coisa grátis, as pessoas vão preferir mil vezes. Preferirem ser capturada por você, né? E outra coisa bacana também, sempre que você faz uma postagem e tudo mais, você pode falar Entra em contato comigo que eu tenho uma coisa gratuita para te ajudar. Eu estou falando essa frase como exemplo, tá? Mas, automaticamente, as pessoas vão querer ir no seu rumo, tá? Você vai atrair pessoas porque você tem alguma coisa ali. Ó, fulano quer vender, mas fulano quer dar gratuitamente também. Então, as pessoas vêm para o gratuito. E esse gratuito vai impulsionar as pessoas a adquirirem aí, tá? Outra coisa importante, antes de falar os próximos passos, é para te informar e te lembrar que eu do canal Cleiton Almeida, como eu estou ajudando muitas pessoas, eu gravei quatro aulas em vídeo, tá? Um curso gratuito em vídeo, não vou te cobrar nada por ele. Tem poucas vagas para pegar esse curso gratuito. Depois que você assistir esse vídeo, você pinta no link e pega, tá bom? Eu vou lembrar de você de pegar no final do vídeo, mas caso você queira pegar também e depois voltar às aulas, clica lá para pegar, para poder pegar o curso com a gente gratuito e volta para o vídeo aqui, tá? Vai lá! Outra coisa que você vai anotar aí para você conseguir ter mais clientes, tá? Pega um caderno e pega uma caneta. Uma coisa simples que você vai anotar agora, mas depois que você finalizar o vídeo, você vai escrever mais coisas, que você vai anotar quais são as dificuldades do seu nicho. Qual o nicho que você atua? Nicho de saúde, nicho de relacionamento, nicho de comidas que fala, eu não sei corretamente como é que fala. Esqueceu o nome? Fui na cabeça o nome. Mas enfim, não importa se é nicho de renda extra, qualquer nicho, tá? Anota quais são as maiores dificuldades. Vamos pegar como exemplo o meu nicho aqui desse canal. Você acha que a maior dificuldade das pessoas é qual? Como fazer a primeira venda como afiliado aí, como fazer a primeira venda ou como sacar a primeira venda? Obviamente, como fazer a primeira venda tem mais público. Então, são as maiores dúvidas. Eu vou anotando as maiores dúvidas. E o que é que eu faço pós isso? Eu faço uma produção de conteúdo em cima daquelas maiores dúvidas. E nessa produção de conteúdo, eu não preciso estar para sempre. Eu posto em aplicativos gratuitos, criar imagens, posso pesquisar artigos, fazer um resumo do artigo e postar nas minhas redes sociais, postar no YouTube, tanto faz, tá? Lembrando que se você fazer um resumo e tudo mais, você vai ser seu próprio produtor de conteúdo. Porque tendo conteúdo, atrai pessoas. Por que você está assistindo o meu canal? Será que é porque você viu o meu canal do nada, assim, e só clicou e se inscreveu e acompanha? Ou por que você está assistindo o meu conteúdo do Clayson Almeida? Por que você está acompanhando o nosso conteúdo, é claro. Então, assim, produz conteúdos, tá? Porque ele vai valer muito a pena. Agora, se você não quer produzir conteúdos, calma. Calma que no final desse vídeo também eu vou te falar uma forma de você fazer vendas sem estar produzindo conteúdo, beleza? Bora aqui agora para a continuação. Outra dica também para você alcançar clientes, que no caso é a terceira coisa aí para você alcançar mais clientes. Primeira coisa, você vai ter isso que é digital para atrair mais clientes. Segunda coisa, as maiores dúvidas para você que fazem conteúdos verais. Agora, isso daqui, esteja em mais de uma rede social produzindo conteúdo. Minha empresa de marca digital, vamos falar do meu nicho aqui de marca digital, onde eu sou o personagem de Clayson Almeida. Não vai ter nenhum personagem nenhum. Eu sou eu que simplesmente sento para gravar. Mas, bora lá, eu atuo pelo Instagram e atuo também pelo YouTube. Claro que a gente vai adicionar novas redes sociais, mas a gente está trabalhando bastante para que a gente faça o máximo de conteúdo em cada rede social. Então, eu estou em mais de um local. Então, você espalhe o seu conteúdo no Instagram, no Instagram, no Facebook, espalhe conteúdos para que você tenha público. Ah, eu tenho um pouco de público no Instagram, eu tenho um pouco de público no YouTube. E esses dois públicos compram os meus produtos. Então, você pode fazer a mesma coisa, estejam sempre em mais de um local. Quem não é visto, não é lembrado. Imagina bem uma pessoa que te acompanha em todos os seus locais que você está lá em cima. Se você montou o seu negócio para vender determinado produto, determinado nicho, imagina as pessoas que estão lá te acompanham em todos os locais. Essas pessoas vão comprar mais de você, tá bom? Agora, a quarta coisinha que, inclusive, você pode fazer para atrair mais clientes. Eu vou te falar qual a melhor forma de fazê-la, para atrair mais clientes com ela, tá? E eu vou mostrar uma aqui, uma de teste, tá? Eu fiz somente para testar. Deixa eu colocar para filmar a tela do conteúdo aqui novamente. Mas presta atenção, eu fiz somente para testar. Deu bom. Eu fiz geralmente para esquentar a conta aqui de anúncios. E deu certo. Está dando bom, está dando bacana. Está sendo ROI positivo, retorno por investimento, né? Eu estou tendo um retorno investido nessa estratégia, que é a estratégia de você investir para conseguir clientes, tá? Bora lá. Eu criei uma campanha como teste para um criativo de anúncio patrocinado no Instagram. Deixa eu puxar essa campanha do meu início. Na verdade, não só como teste, mas para esquentar essa conta de anúncios. Já veio 124 clientes através dessa campanha. E eu estou pagando 1,95 por cliente. Eu já gastei quase 250 reais. E eu já tive um retorno maior que esse depois de criar essa campanha. é muito maior. Então, assim, é uma forma de atrair clientes, conseguir clientes. Mas qual é a melhor forma de você atrair mais clientes? Eu estou pagando 1,95 por cliente, mas dependendo da campanha, você paga até menos de 1 real. Vai variar muito, tá? Deixa eu pausar aqui para mostrar para vocês como que você vai fazer. Lembra que eu falei lá do curso gratuito? Você pode criar uma campanha, chamando as pessoas para pegar algo gratuito. Através de sua data, através de seu Telegram, através de seu Instagram. Não importa o local. O que importa é que vai vir pessoas para esse local. Nessas pessoas que vieram até você, você manda o conteúdo gratuito, apresenta o conteúdo. pago e manda esse cliente para uma lista de remarketing para fazer vendas através de remarketing para esse cliente. Então, assim, é uma coisa que você pensa que é difícil, mas não é difícil. Uma coisa que você basta sentar, estudar e fazer. Então, assim, essa é uma das formas de atrair mais clientes. Então, se você seguir esses 4 passos a passos aí, passos a passos? Se você seguir esses 4 passos aí, você vai atrair muito mais cliente do que você pensa, tá? Lembra que eu te falei uma coisa que você já esqueceu? Então, eu vou te lembrar aqui novamente. Pega o curso grátis, tá? Primeiro link, 4 aulas. Vou te cobrar nada por essas aulas. Segundo link também, a rotina de sucesso 2.0, tá? Aqui é o meu treinamento superior. Onde eu te pego o treinamento e te mostro o que tem o que fazer, tá bom? Até o próximo vídeo. Te aguardo ansiosamente para os próximos conteúdos. E até mais!